Só tem, 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 só tem super Thayad Na P.V.S. eu vou dizer é quem abala os sentimentos SDC, vou te dizer, é quem abala os sentimentos Só tem Super Sayajin e os invasores de Helica Sai da frente, abre passagem, nosso bonde é das antigas Essa é nossa união, invasores das sete esferas O conceito há mais de mil, dentre todas as galeras Então passe a respeitar que o nosso bonde tá pesado Tu tá ligado? Camaragem de São Lourenço é o Sayajin incorporado Sai da frente, sai, é o retorno do terror Sai da frente, sai, é o retorno do terror Só tem Super Sayajin e capeta invasor Só tem Super Sayajin e capeta invasor Sai da frente, sai, é o retorno do terror Sai da frente, sai, é o retorno do terror Só tem Super Sayajin e capeta invasor Só tem super saia de café que vazou Sai da frente e sai, é o retorno do terror Sai da frente e sai, é o retorno do terror Só tem super saia de café que vazou Só tem super saia de café que vazou Alô Lucas Drama, meu fiel! Alô e o Chá! Tamo junto! Só tem super saia de café que vazou Só tem super saia de café que vazou Saber que vazou Tchau, tchau